No episódio dessa noite, duas crianças inocentes enfrentarão seus medos mais primitivos, assombradas por mistérios além do túmulo, segredos antigos que nunca deveriam ter sido descobertos e almas atormentadas vagando entre as realidades. Apague as luzes e curta essa história arrepiante. Bem-vindo a outra dimensão. Bem-vindo a Midnight Scenes. Bom, no vídeo de hoje vamos explorar o terceiro episódio de Midnight Scenes, uma série de jogos de terror cinematográficos que atualmente possui quatro episódios. Episódios esses que não possuem ligações uns com os outros e que inclusive eu já fiz o vídeo de um deles. Dá uma olhada lá. Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Outubro de 1986 Bom, no início do game somos introduzidos a uma conversa entre dois irmãos, Tina e Oliver. Tina tava brincando com dois bonecos repetidos que recebeu por acidente de seu pai, brincando de que um dos bonecos era o original e o outro era o doppelganger. Uma cópia maligna do mesmo. Até que o seu irmão Oliver interrompe ela e questione a Tina se ela não vai se despedir dos pais deles, pois eles ficaram fora por três dias. Então a Tina diz que não vai se despedir deles e o motivo disso é a insatisfação dela por conta de que seus pais vai deixar os dois com uma babá a qual a Tina não gosta, a Verônica. E após a decisão da irmã, Oliver decide ir lá e ir e se despedir de seus pais. E após a despedida, Verônica e Oliver vão em direção a Tina e os três começam um diálogo que nos revela um pouco da personalidade de Tina. Bem, aqui estamos nós. Ainda temos algumas horas até a hora do jantar. O que vocês gostariam de fazer? Vamos pintar. Eu gosto de pintar caminhões que explodem e seus desenhos são chatos. Você pinta que nem um bebezinho. Ei, isso não é verdade. Vamos assistir TV então. O incrível Jesse Marques está prestes a começar. Eu amo esse show. Claro que você gosta. TV é um entretenimento para crianças burras. Tina, não fale assim com seu irmão. É Cristina. Só minha família me chama de Tina. Já cuidei de vocês tantas vezes. Você não me considera da família? Pfff, não seja ridícula. Bem, Oliver, parece que sua irmã está de mau humor hoje. Talvez ela queira nos dizer o que fazer. Então, a Tina sugere que os três vão para a floresta que fica do outro lado do lago que tem atrás da casa. Veronica questiona o porquê de irem para a floresta, mas Oliver acaba concordando. Diz que ele, Tina e os pais sempre vão para a floresta e até fazem piquenique lá. E até diz que é bom irem para lá, pois ele perdeu o caminhão de brinquedo dele há um tempo na floresta, dando credibilidade à fala da Tina. Fazendo assim, Veronica concorda com que fossem à floresta. E é o que eles fazem. Eles vão em direção ao quintal da casa, Oliver pega os remos do barco, eles vão em direção ao pia e então... Veronica continua a questionar se é seguro atravessar esse lago. Porém, como os irmãos já possuem uma certa experiência por fazer isso diversas vezes, né? Ele insiste. Não tenha medo, não há monstros no lago ou algo assim. Apenas sente-se do meu lado e pegue na minha mão. Hum, olha aí, ó. E chegando do outro lado do lago, na floresta, né? Oliver pergunta a Babá se ele pode ir em busca do caminhão de brinquedo perdido que ele tinha citado anteriormente. Então, Veronica diz... Ok, você pode ir, mas não anda para muito longe. Eu não quero te perder de vista. Permitindo assim que o garoto caminhe de forma solitária entre as grandes árvores. Andando pela floresta, Oliver encontra algumas coisas comuns de se encontrar em uma floresta que fica perto de uma área urbana, né? Como embalagens de doces, um boneco de palha, um tronco de árvore cortada... Até que... Nos deparamos com um corvo com o nome de Oliver gravado no olho do mesmo. E... ok, cara. Tem algo de muito esquisito acontecendo aqui. Não é à toa que, inspecionando um esquilo que Oliver encontrou no chão... Ele percebe que o animalzinho está se alimentando de um dedo humano. E é, mano. Aparentemente vem coisa ruim por aí. Se aprofundando um pouco mais na floresta, Oliver faz a seguinte observação... Minha mãe nunca me deixa brincar tão longe na floresta. Meu caminhãozinho deve estar por aqui pelos arredores. E, bom. Ele não poderia estar mais certo. Caminhando poucos metros à frente, encontramos o caminhãozinho de brinquedo dele em cima de uma rocha. Olha, você aqui... Quem te colocou aí? Até que... Ei, Oliver. Vem cá. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Tina? O que você está fazendo aqui? Como a Tina veio parar aqui? Ela não estava com a Verônica a muitos metros de distância do outro lado da floresta? Onde é que está seu irmão? Eu disse para ele não andar muito longe. Não me pergunte. Não sou eu que sou a babá? Oliver! Oliver, você está bem? Que diabos é isso? A floresta está cheia de pinturas assim. Papai diz que são resquícios das tribos antigos que vivem nessa floresta. As pinturas brilham como se fossem mágicas. Porém, eu nunca tinha visto essa antes. Certamente isso parece recente. Tão assustador. Não foi você que pintou isso aí para assustar as pessoas não, foi? Como que eu teria pintado? Isso tem 20 metros de altura. Vamos, é hora de voltarmos para casa. Eu não gosto desse lugar. Me dá arrepios. Venha, Oliver. Vamos. Oliver? Oliver? O que está acontecendo? Ele está bem? Eu não sei. Vamos, me ajuda a levar ele para o barco. Vamos. Então, Oliver é levado de volta para casa. Pois é, mano. Tem algo muito errado acontecendo. Os indícios anteriores, como o nome de Oliver gravado no olho do corvo e o esquilo comendo um dedo humano se tornam fracos, comparados com o fato de Oliver ter encontrado literalmente uma cópia de sua irmã que o levou até aquela pintura bizarra no meio da floresta. O que será que era a cópia da Tina? E será que aquela pintura tem algo a ver com tudo isso? Bem, apenas vamos continuar. Após Oliver acordar, Verônica pergunta se ele está bem. Oliver pergunta quanto tempo ele ficou inconsciente e ela diz que ele desmaiou e acordou algumas vezes. Então, Oliver logo pergunta de sua irmã. Verônica diz que a mesma está no quarto dela. A pergunta de Oliver não foi à toa, pois ele jura a Verônica que ele viu sua irmã na floresta, o que é estranho para Verônica, pois sabemos que a Tina estava o tempo todo com a babá. Porém, logo eles deixam esse assunto de lado e Verônica chama a Oliver para a janta. E é o que ele faz. Parece que o jantar fez maravilhas. Eu adoro esse rosto rosado feliz. Agora descanse, pequeno príncipe. Tenha bons sonhos. Não dê ouvidos a ela. O que? Tina, ela é sempre má, mas eu acho você legal. Ok, muito obrigada. Eu acho que você é legal também. Então, Oliver decide mostrar a coleção de cartas da babá dele, né? E após isso ele vai dormir. E um tempo depois, aparentemente de madrugada, Tina vai até o quarto de Oliver e o acorda. Ela diz que Verônica foi embora. Diz que viu ela indo em direção ao Pier e que provavelmente ela foi se encontrar com o namorado dela. Oliver questiona a irmã, pois sabe que ela não gosta da babá deles. Porém, ela jura que é verdade. Diz que o barco desapareceu do Pier. Oliver novamente questiona ela, dizendo que Verônica nem sabe navegar com o barco. E Tina diz que é exatamente por isso que ela tem certeza que ela está com alguém. Ela olha pela janela e diz que olhou em direção à floresta, mas não vê nada além de uma luz. E sugere que Oliver vai buscar o binóculo no escritório de seu pai. Oliver reluta um pouco por respeito ao pai dele, né? Mas com um pouquinho de conversa ele acaba indo lá. Chega no escritório do papai, ele abre a gaveta da mesa de trabalho, pega a chave e... O que é isso aqui? Pois é, esses acontecimentos estranhos parecem perseguir ele, como se Oliver fosse o propósito disso tudo. E abrindo a armada do pai dele, ele se depara com uma caixa de sapatos e logo abre. E de primeira ele se depara com uma foto. Essas são de quando eu nasci. Eu gosto da Verônica, mas a senhorita Marquês era uma babá super legal. Ela tinha um tapa-olho como barba negra. Eu sinto falta dela. Ela nunca teria nos deixado. E, pois é, mano. No mínimo interessante. Apenas vamos guardar essa informação e não me pergunte o que é isso, ok? Então, voltando ao quarto do Oliver com binóculos, Oliver decide por ele mesmo olhar pela janela e procurar a Verônica. Então, ele vai em direção à janela e começa sua busca. E aí, eu vejo a Verônica. Ela atua sozinha e parece... confusa. Ei, peraí. Ela roubou a minha lanterna. Vamos. Vamos para o caixa. Talvez possamos ver o que está acontecendo a partir daí. Chegando no pier, por conta da pouca visibilidade do outro lado do lago, ela sugere que os dois deem a volta pela margem. Eu tenho um pressentimento muito ruim sobre isso. E, após isso, após uma conversa entre os dois, Tina percebe que há um objeto flutuando na água. É a mala da Verônica. A gente nunca vai alcançar essa bolsa daqui. Encontre algo longo para que eu possa pegar a mochila. Então, a gente volta até o quintal da casa, quebramos um pedaço de galho grande e levamos até Tina. Tina, você está bem? Eu... está muito frio aqui. Tem algo prendendo a minha perna e eu não consigo sair. Tina, o que eu faço? Ei, ei, calma. Vai ficar tudo bem. Vamos, jogue-me algo para segurar. Agora vai procurar ajuda. A senhora Jordan está acordada. Eu vi uma luz na janela dela. Vamos lá. Eu vou ficar bem. Não se preocupe. Apenas... calma, ok? Aqui, pegue um dos walktalks. Assim saberei que você está bem. Então, a gente vai correndo até a casa da senhora Jordan para buscar ajuda. Chegando lá, nós tocamos a campainha e somos atendidos. E então, desesperadamente, tentamos explicar a situação. E então, a senhora Jordan nos pede para nos acalmarmos e entrarmos para explicarmos melhor o que está acontecendo. E após isso, a gente diz a ela que Tina caiu na água e que precisa de ajuda. E então, a senhora Jordan logo entra em prontidão e diz que vai ajudar a nossa... A nossa irmã. Porém, ela pede para a gente ficar com o filho dela. Pois Thomas, o filho dela, né? Necessita de atenção especial, pois ele possui alguns problemas de saúde. Pois, vamos lá. Olá, Thomas? Oliver, o que você está fazendo aqui? A Tina está com problemas e a sua mãe foi ajudá-la. Sério? Eu achei que mamãe estava tomando banho lá em cima. Desculpe, é que às vezes a minha medicação me deixa confusa. A Tina está bem? Ela caiu no lago e ficou presa. Sério? Bom, não se preocupe, a mamãe é forte, ela vai conseguir tirá-la de lá. Mas eu juro, eu achei que a mamãe estava relaxando no banheiro. Droga, eu odeio esse remédio. E bom, durante o tempo que eles ficam juntos, conversam sobre diversos assuntos e Thomas revela algumas coisas para nós. Primeiro, sobre a sua condição de saúde. É provável que o mesmo possua algum problema respiratório. Ele diz que não consegue dar dois passos sem ficar com muita falta de ar. E após isso, Thomas pede para mudarem de assunto. E diz que quer mostrar algo para o Oliver. Um tabuleiro ouija que encontrou no quarto de sua mãe. Um tabuleiro ouija? Sim, eu encontrei na armada da mamãe. Acho que ela usa isso para falar com o papai. Vamos lá, com quem você quer entrar em contato? Ah, eu não quero entrar em contato com ninguém. Eu não gosto desse tipo de coisa. Ah, vamos lá. Deve haver alguém que você sente saudade. Seus avós? Não, eles ainda estão vivos. Ah, sim. Vamos, me dê um nome, vai. Ok, ok. Eu quero entrar em contato com a... Senhorita Marquês. Minha antiga babá. Ela morava nessa casa antes de você se mudar para cá. Ela era ótima. Ela tinha um olho faltando. E usava um tapa-olho. Como se fosse um pirata, sabe? Um dia, ela desapareceu de repente. Mamãe nos falou que ela foi morar em uma fazenda da família lá no Colorado. Mas Tina diz que viu uma ambulância e a polícia. E eu acho que algo horrível aconteceu com ela. Vamos entrar em contato com a sua babá antiga, então? Se ela morreu nessa casa, sua presença seria super forte. Vai ser legal, você vai ver. Coloque sua mão nessa coisa de triângulo. Chama-se prancheta. Agora eu vou adicionar minha mão. Assim a gente junta energia. Agora fecha os olhos. Bom, agora consente-se na imagem de sua antiga babá. Eu encontrei essa foto dela no escritório do meu pai. Você acha que pode ajudar? Você tá brincando? Isso vai ajudar muito. Deixa eu ver. Caramba, é super legal. Realmente ela parece um pirata. Essa imagem atrairá seu espírito. Vamos, coloque-o do lado do tabuleiro e vamos começar. Preparado? Ei, é você que tá movendo isso? Não, é a sua babá. Até que, no meio do jogo, um líquido vermelho começa a vazar na tábua. Oliver questiona e Thomas diz que essa goteira vem da direção do banheiro. Banheiro o qual supostamente a mãe de Thomas estava. Então, Oliver decide subir pra verificar. Até que... Meu Deus, senhora Jordan, mas como? Eu não entendo. Pera, se essa é a senhora Jordan, quem que tá com a Tina? Tina, 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 você tá aí? Essa senhora Jordan não é a verdadeira senhora Jordan. A senhora Jordan tá morta. Há sangue para todo lado. Então, saindo do banheiro, Thomas pergunta o que tá havendo de errado, pois ele ouviu gritos. Nós apenas dissemos pra ele não subir as escadas e ligar pra polícia. Então, nós saímos em busca de nossa irmã. Mas, Oliver... E chegando no pier, nossa irmã aparentemente desapareceu e a única coisa que encontramos são pegadas. Mais especificamente dois tipos de pegadas. Uma que parece ser de um tênis comum, né? Que provavelmente é da nossa irmã. E outra pegada um tanto quanto estranha. Provavelmente da criatura que vem em direção da nossa irmã, né? Então, Oliver supõe que a irmã dele tá na floresta, do outro lado do lago. E decide por si mesmo que vai procurar ela. E é o que ele faz. Ele dá a volta no lago e chega na floresta. Pega a lanterna dele que ele encontrou no chão e começa sua exploração. E andando no fundo da floresta, ele encontra sua irmã. Porém, ela não tá normal. Ele pergunta se ela tá bem e ela apenas o chama pra segui-la. E sem contestar muito, é o que fazemos. Verônica, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Meu pequeno Oliver, é hora de dormir. Eu posso contar uma canção de Ninar? Não se preocupe, a gente vai encontrá-los. Mesmo que tenhamos que virar o mundo de cabeça pra baixo. Eu nunca vi nada parecido. Duas crianças sequestradas. A vizinha brutalmente assassinada em sua banheira. A babá desaparecida. O que diabos aconteceu essa noite aqui? Detetive, encontramos Verônica Turner, a babá, na floresta. E ela tá morta. Também assassinada? É o que parece. Que droga. Mas tem mais uma coisa. E é melhor você ver com os teus próprios olhos. Meu Deus. Pobre garota. Olha para as feridas dela. Parece um ataque de um animal selvagem. Um animal selvagem não mata pessoas em sua banheira ou sequestra crianças. Se você acha isso estranho, você ainda não viu tudo. Dê uma olhada na rocha. A gente, aponte a luz para a pintura. A gente, aponte a luz para a pintura. A gente, aponte a luz para a pintura. Pobre Oliver. Pobre Tina. Talvez nunca saibamos o que aconteceu com eles. Mas não se preocupe. Algo me diz que a detetive Taylor não vai descansar até encontrar uma resposta. Por enquanto é um segredo entre os dois irmãos. E a criatura da floresta. Muito obrigado por curtir esse novo capítulo de Midnight Scenes conosco. Lembre-se de fechar as janelas e trancar bem as portas antes de dormir. Boa noite e bons sonhos. É, mano. Sinceramente eu não tenho nem palavras pra descrever esse game. Midnight Scenes sempre nos surpreendendo a cada episódio que vemos. E bem, como de costume, bora explicar a história do game. Acho que deu pra notar no que, ou melhor, em quem essa história gira em torno. Pra quem ainda não entendeu, eu tô falando da Senhorita Marquês. A antiga babá de Tina e Oliver. Todos aqueles eventos estranhos. O nome de Oliver gravado no corvo. Aquelas cópias de Tina. As cópias da Senhora Jordan. Tudo aquilo foi pra atrair Oliver e Tina pra floresta. E pra quê? Bem, como nos é dito no jogo. A antiga babá dos irmãos morreu. E eles amavam a antiga babá. Tanto o Oliver quanto o Tina. E o sentimento era mútuo. Senhorita Marquês os amava com a mesma intensidade. Ou até mais. Com tanta intensidade que os amou até após a morte. Acredito que o espírito de Marquês se sentiu ameaçada com a nova babá dos irmãos. Ela acreditava que ninguém cuidaria de suas crianças como ela cuidou. E a forma que ela encontrou de cuidar das crianças foi atrair todos os três. Verônica, Tina e Oliver pra floresta. Primeiramente foi a Verônica. Eu não sei como, mas ela fez a babá ir até a floresta aquela noite que as crianças foram em busca dela, né? E o destino nós já sabemos. Ela foi brutalmente assassinada por aquela criatura que um dia foi a Senhorita Marquês. Logo depois foi a Tina. Ela fez a Tina ficar presa no lago. E a cópia falsa da Senhora Jordan foi até o lago e provavelmente levou a Tina pra floresta. E por fim, Oliver. Que também não foi muito difícil. O espírito da Marquês usou uma cópia da Tina pra atrair ele pra floresta. Conquistando assim de volta as suas crianças que ela tanto amava. E se alguém ainda tem dúvida de que aquela criatura é a antiga babá e suas motivações, se é que ainda tem como ter dúvida, eles têm uma prova aqui que acaba com qualquer dúvida, né? Pela foto antiga da babá que Oliver encontrou no armário do pai, a gente sabe que Marquês usava um tapa-olho. Por conta de algum acidente, né? Sei lá. E logo que aquela criatura pega o Oliver e vemos o rosto dela por um instante, vemos que a criatura também possui um tapa-olho. Sem contar aquela frase que a gente leu após a raptura do menino. Meu pequeno Oliver, é hora de dormir. Posso cantar uma canção de Nenar? E bom, mano. O vídeo foi esse. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.